Fala, galera! Beleza? Professor Elton Chaves na área, galera. Olha só, nós iremos trabalhar com vocês agora a convulsão. Galera, convulsionar é o mesmo que crise epiléptica? Convulsão é o mesmo que epilepsia? É isso que a gente vai destrinchar aqui com vocês. Por que, galera? Pode ser que eles te perguntem essa diferença, ou pode ser também que eles te perguntem o seguinte, qual seria a conduta inicial diante de uma vítima convulsionando? Aí tu vai para as alternativas, normalmente as alternativas vão dar desrespeito às situações de rua, né? Exemplo, a vítima estava andando, convulsionou e aí foi passando um socorrista, o que é que ele deve fazer? Vamos lá. Ele vai lateralizar a vítima, beleza? Não segurar firmemente os membros da vítima. Caso apresente se alorreia, lateralizar a cabeça, belezinha? Tirar os adornos da vítima para deixá-la mais à vontade e as roupas mais folgadas, belezinha? Retirar do entorno da vítima objetos que, porventura, possam prejudicar a integridade da vítima, né? Exemplo, a vítima está convulsionando, galera? Aí, de repente, em volta dela tem uma pedra, tem vidro, enfim. Aí você pode ainda mais tornar o processo, que já é um processo extremamente desagradável para esse paciente, principalmente se ele for epiléptico, né, galera? Tornar ainda mais grave a situação. Então, a princípio, eles podem perguntar isso na prova para vocês tranquilamente, visto que o bloco aqui é urgência e emergência, inserido nela está a convulsão, belezinha? Mas eu vou trabalhar ainda mais coisas com vocês, porque nós vamos trabalhar tudo, tudo que, porventura, possa cair em um concurso público para vocês. Valeu? Vem para a tela da verdade, galera. Vem para a tela da verdade. Olha só, aqui na tela da verdade, nós vamos trabalhar o nosso tema aí com convulsão. Pode botar aí, meu velho, ó. Pode colocar aí, ó, prova. Eles gostam muito disso aqui em prova, tá? Seja para o enfermeiro, seja para o técnico de enfermagem, cai geral. Então, vamos ver o conceito de crise epiléptica? Crise epiléptica é a expressão clínica de descarga anormal e excessiva de um grupo de neurônios, belezinha? Vejam que essa situação aqui é interessante, é uma descarga anormal. E o que seria epilepsia? Desordem cerebral caracterizada por predisposição persistente a apresentar crises epilépticas. E pelas consequências, galera, ó, neurobiológicas, cognitivas, psicobiológicas e sociais dessa condição. Beleza? Requer, para você ter epilepsia, requer o quê? Ao menos uma crise epiléptica, belezinha? Show de bola? E vamos para o conceito de convulsão. Fenômeno eletrofisiológico anormal e temporário, galera, que ocorre no cérebro. Associado a abalos musculares, tônicos, crônicos, dentre outros. Aí eu vou ter, galera, as crises não convulsivas, sem fenômenos motores, a princípio. Bora começar a entender essa paradinha aqui, galera. Olha aqui. Pode ser, galera, o seguinte, ó, que você esteja no local e você encontra isso aqui, ó. Vamos supor, meu velho, vamos supor o seguinte. Que você tá no lugar e a gatinha tá te paquerando. Aí ela, oi? E aí, gato? Como é que tá? Cara, isso de forma nenhuma é uma paquera. Ela tá convulsionando na tua frente. Mas, ó, é uma convulsão focal. Belezinha? Show de bola? Pode ser também que ela comece a fazer isso, ó. Aí sim, galera. Aí o bicho pega. Aí nessa situação aqui, meu velho, você já tem, ó, convulsão tônico-clônico generalizada, meu velho. Aí o bicho pegou, porque tu nem paquerou com a menina e nem tampouco sabe responder a questão. Não, brincadeiras à parte, eu trouxe isso pra você pra lembrar que o indivíduo pode convulsionar sem ter, a princípio, os movimentos tônico-clônico generalizados. O problema disso é quando se confunde com o indivíduo que ele tem. Aqui no Nordeste a gente fala cesto, né? Oi? Entendeu? Mas não é cesto. Tem um tique, tem um toque, né, galera? O que seria isso? Seria um tique, né, galera? Não é tique de alimentação. Uma vez a menina falou, professor, eu tenho tiques. Tiques, como é que eu faço, neném? Tiques é de alimentação. Você tem tique. Tem que ser tratado isso, né, galera? Então, acho que você já percebeu, deu pra pegar legal, que nem todo indivíduo que convulsiona, necessariamente ele vai apresentar balos tônico-clônicos. Valeu? Volta pra tela da verdade. Volta pra tela da verdade. Então, vamos aqui. Vamos continuar aqui a nossa missão. Eu posso ter, galera, também o que se chama de síncope, né, galera? O que seria essa síncope, gente? É a perda transitória da consciência, com perda do tônus postural. É uma interrupção temporária do fluxo sanguíneo cerebral. Recuperação espontânea, sem estado pós-crise e sem sequelas neurológicas. Isso aqui, às vezes, pode acontecer, galera, quando você tem uma exaustão física, você está esgotado. Nós da enfermagem, né, galera? Vocês sabem disso. Por muitas vezes, né, galera? A gente aí trabalha em três, quatro hospitais, então você tem esgotamento físico, tem que continuar estudando. Chega uma hora que teu corpo, ele fadiga, literalmente, pode ser que você tenha uma síncope. Pode ser também em virtude de um desequilíbrio de ordem afetiva, né? Pode ser que você receba uma notícia desagradável, enfim. Então, aqui existem os conceitos, trazendo pra vocês, de crise epiléptica, epilepsia, convulsão e síncope. Belezinha? E aí, galera, quando a gente fala de convulsão, olha só. Perda da consciência, quando ela é tônico, clônico, generalizada. Evento de natureza não epiléptico. Síncope, pseudocrise, crise sintomática aguda, crise única, beleza? Show de bola, tranquilidade total. Só que eu posso ter o que se chama de primeira crise de uma epilepsia. Seria a síncope convulsiva, galera, beleza? Isso aqui está relacionado à primeira crise de uma epilepsia. 5% a 12% das síncopes são vasovagais. Geralmente, quando se fala de vasovagal, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial de ordem momentânea, beleza? 15% das síncopes cardiogênicas, belezinha? Variante da síncope acompanhada por atividades tônicas ou mioclônicas. A atividade tônica é a mais pronunciada nas síncopes por assistolia, com assistolia. Então, aqui, galera, a gente está trazendo para vocês as situações relacionadas a uma epilepsia, sendo que, entenda, o indivíduo que é epiléptico, ele vai convulsionar, não é isso? Então, dentro da epilepsia, dentro dessa primeira crise de epilepsia, eu posso apresentar essas situações aqui para vocês. Então, galera, existe a crise psicogênica não epiléptica, existe o evento não epiléptico chamado de pseudocrise, beleza? Pode ser isolado ou concomitante às síndromes epilépticas. Show de bola? Show de bola. É um fenômeno inconsciente, diferente de uma simulação. A simulação, normalmente, a gente chama de PT, né, galera? É um distúrbio psiquiátrico que pode ser de difícil diagnóstico. Tem fatores de risco? Tem a própria epilepsia, a depressão, tudo isso pode levar a essas situações, essas definições aqui relacionadas a convulsões. Lembrando que existe a crise psicogênica não epiléptica e existe o evento não epiléptico chamado de pseudocrise, galera, valeu? Existe também, povo de Deus, a crise epiléptica, valeu? É uma crise única, em torno de 5% a 10% da população. Crise sintomática aguda, causa imediata identificada, eu tenho que saber qual foi o motivo, de repente foi um trauma, enfim. Epilepsia, recorrência de crises epilépticas não provocadas, 1% da nossa população, valeu? Então, vamos lá. Existem as causas chamadas de causas sistêmicas, gente. Pode ser por hiper ou por hipoglicemia, pode ser por distúrbio da osmolaridade, por distúrbios hidroeletrolíticos, aqui, galera, diabetes méritos, né, gente? Diabetes méritos, né? Pode ser por hipóxia, por hipercapibia, beleza? Show de bola? Pode ser por intoxicação exógena, pode ser por abstinência às drogas, entre essas drogas aqui, galera, ó, cocaína, cocaína, certo? Pode fazer isso aqui, o outro próprio crack, galera, beleza? O próprio crack, a abstinência dessas drogas, gente, pode sim levar o indivíduo a convulsionar de origem sistêmica mesmo, literalmente, valeu? Então, existe causas neurológicas também, hemorragia subaracnoide, hemorragia intaparenquimatosa, acidente vascular encefálico, um tumor, né, galera, no sistema nervoso central, infecções no sistema nervoso central, traumatismo crânico encefálico, tudo isso pode acontecer, beleza? Isso aqui são causas neurológicas. Então, é importante você distinguir as causas, o que leva os indivíduos a convulsionar. Convulsionar, né? Lembrando que hemorragia subaracnoide, vou colocar aqui para você, ó, existe, ó, assim, ó, fica bem fácil, ó, coloco assim para vocês, ó, existe a duramater, existe a piamater e existe a aracnoide, é o famoso PAD, famoso PAD. São as membranas, são as meninges. A mais externa, duramater, a pia mais interna e a intermediária, aracnoide. Nesse espaço aqui, eu tenho a formação do líquor, num espaço chamado de plexocoroide. Belezinha, galera? Então, uma hemorragia subaracnoide, ela pode sim, ela em muitos casos, motivo de convulsionar. Isso aqui pode ser provocado também pelo aumento da pressão arterial de forma súbita, associada a uma má formação artéria ou venosa, um aneurisma em uma artéria cerebral. Belezinha? Show de bola? E agora, olha só, quando eu tenho conduta, quais seriam as minhas condutas imediatas na crise sintomática aguda? Eu vou, caso a prova traga para você, você vai colocar isso assim, isso aqui, tá? Acesso venoso, dando ênfase à glicose a 50% e à tiamina. Sabe quando acontece muito isso aqui? Muito relacionado à abstinência ao álcool, galera. Beleza? Muito relacionado também ao coma alcoólico. No carnaval é só o que se vê, né, gente? Eu tenho que aferir os sinais vitais, eu tenho que medir a glicemia, porque a convulsão pode estar relacionada tanto à hiper quanto à hipo. Beleza? Tanto à hiper quanto à hipo. Tanto à hiper quanto à hipo. Belezinha? Exames neurológicos e sucinto. Nível de consciência. Normalmente eu vou aplicar a escala de coma de Glasgow aqui, né? A escala de coma de Glasgow aqui, ó. Rigidez da nuca, certo, galera? Para saber, de repente, se você não está diante de um minigismo. Eu vou também avaliar se tem alguma ferida, se tem sinais focais. Tudo isso aqui eu vou atrás. Se tem história, né, galera, de uso de drogas lícitas e ilícitas. Lícitas, principalmente álcool e ilícitas, principalmente cocaína. Se tem alguma doença pré-gressa importante, possa ser que ele convulsionou, porque ele tem um tumor craniano, pode ser que ele tenha uma isquemia provocada por uma cirurgia antes do evento, né? Pode ser que ele tenha até mesmo uma lesão importante na massa encefálica, chegando até mesmo a ter perda da massa encefálica por conta de algum tipo de TCE, traumatismo craniocefálico, que ele pode ter tido, né, galera? Eu tenho que checar também a questão de hemograma, de elitrólitos, da função renal. É importante checar a gasometria, checar o ECG. Quando eu falo checar, galera, é o que eu devo fazer, né? Eu devo fazer todas essas condutas a princípio. Então, galera, se eles perguntarem na prova para vocês, está aqui, meu velho, está show de bola. Eu estou trazendo para vocês tanto condutas, essas condutas aqui, galera, são principalmente intra-hospitalares. Vou botar assim, ó. Principalmente intra-hospitalares. Essas todas as condutas aqui. Porque a extra-hospitalar, o primeiro atendimento ali ainda, no local onde o indivíduo pode ter convulsionado, é o que eu falei para vocês. Literalmente, é a questão de colocar a vítima lateralizada. Se tiver com celorréia, colocar a cabeça lateralizada, certo? Outra coisa também, coloca-se lateralizado para evitar a queda da língua, para ir por faringe, não segurar firmemente a vítima, jamais tentar inserir na vítima qualquer líquido, né? Porque ela está inconsciente. Olha aqui em mim, olha aqui em mim, olha aqui em mim. Certo? Outra coisa, de forma nenhuma, ela está, ó, convulsionando. Tente inserir qualquer objeto, não faça isso, tá? Você corre o risco de perder seu dedo. É importante esses casos para vocês. Tirar adornos da vítima. E também pode cair na prova para vocês o seguinte, dar um suporte emocional após o quadro convulsivo. Por quê, galera? Vou dizer se vocês perceberam que eu tenho uma certa dificuldade em falar a palavra convulsão, beleza? Porque, imagina, como há uma perda momentânea ali da memória, quando ele se depara com a situação, pode ser que várias pessoas estejam ao seu redor, ele fique extremamente constrangido. Não é raro, galera, ter liberação de esfíncter, certo? A vítima urinar, evacuar. Então, isso é muito complicado do ponto de vista emocional. Então, por isso que as provas colocam, dá esse suporte emocional. Jamais criticar essa vítima, jamais criticar esse paciente. Nós temos que saber qual o motivo desse indivíduo ter convulsionado. Belezinha? Isso é importante, isso cai geral em prova. E se cai, a gente traz para vocês aqui com muito carinho, com muito amor, no Alphacom. Valeu, galera. Tamo junto. Hashtag Tapa na Pobreza. Eu volto em um minutinho. Fui. Tapa na Pobreza. Tapa na Pobreza. Tapa na Pobreza. Tapa na Pobreza. Obrigado.